Como que tá ali atrás? Não dá pra passar, ó. Tá um rio. Só passa carro grande agora. Não tem como passar de jeito nenhum. Olha, tá abaixando a água do vagarzinho. Pra abaixar mais, pra poder ir. Aqui, a lagoa seca. Olha como que tá. Um rio. Eu não tenho coragem de passar por aqui, não. Olha. Olha. Olha como que tá. Olha como que tá. Olha como que tá. Olha como que está. Olha como que tá. Olha só. Olha só. Tchau. Vamos lá. 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 Ó, pessoal, aqui no Laguna Seca, agora tá seis e meia da manhã, tá assim, tá impossibilitado pra você passar pra caminho de barbalha, pra você passar pra caminho de barbalha, de vazio e sentido barbalha. Olha aqui, ó, como que tá, tá um rio. Algumas pessoas passando, tem carro e outras que estão indo pela ciclovia, as motos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.